Olá galera, meu nome é André Matos e eu estou aqui para ensinar vocês a como converter um arquivo de vídeo no programa de AniDVD Converter para que ele seja aceito pelo DVD Lab Pro. Vamos lá, com o programa AniDVD Converter Profissional aberto, nós vamos em Abrir Vídeo. Vamos selecionar o vídeo, abrir, esperamos o vídeo ser carregado, pronto, como vocês podem perceber, sempre aparecem algumas informações relacionadas ao vídeo aqui, tá? E agora, o que vamos fazer? Vamos converter ele, mas para qual formato? O DVD Lab Pro, ele trabalha com o formato MPEG-2, porém, se vocês converterem diretamente para filme MPEG-2, como está aqui, o DVD Lab Pro, ele não irá reconhecer o áudio desse filme, apenas o vídeo. Então, nós temos que colocar para, em Profile, em Command Video Format, nós colocamos em Filme, DVD, Vídeo, NTSC, o aspecto do vídeo, o formato da tela, 4x3, ou no caso, 16x9, que é o widescreen. Tá, vamos abaixar mais um pouco aqui, as outras opções, a gente não precisa mudar em nada, e colocamos para converter. No caso, se vocês estiverem trabalhando com o formato widescreen, vocês têm que mudar aqui o aspecto do vídeo para o widescreen. Tá, e você deve estar se perguntando, como que eu sei se será em 4x3 ou em widescreen? Ao abrirmos o DVD Lab Pro, aparecerá as opções. Se nós escolhermos a normal, né, um padrão NTSC e normal, com certeza ele será 4x3. Vamos aguardar. Aguardando aqui. Enquanto ele converte aqui, eu vou mostrar para vocês como descobrir se o seu projeto é 4x3 ou 16x9, que é o widescreen. Com o N aberto, o projeto aberto, nós vamos em Project, 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 Project. Nessa janela de propriedade, vemos que tem NTSC, o formato da tela, e o modo como ela será exibida, 4x3. Se nós mudarmos para widescreen, a conversão daquele arquivo de vídeo terá que ser em um widescreen. Pronto, foi completado. Agora nós vamos em Iniciar, Meus Documentos, AniDVD, e a pasta DVD NTSC. Pronto, esse arquivo, ele será facilmente reconhecido pelo DVD Lab Pro. Muito obrigado, gente, tenha um bom dia.